Nós vamos dar agora a primeira parcial de as ocorrências que chegaram aqui de todo o país do segundo turno das eleições de 2018. A primeira observação a fazer é que o clima em todo o país é de tranquilidade. As ocorrências, cujos números eu vou dar daqui a pouco, elas são de um número reduzido. Nós não temos nenhum embate, nenhum conflito mais grave a verificar. De sorte que a prosseguir nesse ritmo, nessa situação que nós temos observado até aqui, às 13 horas, eu diria que as eleições tendem a ser bastante tranquilas e a vontade do eleitor, ela, espero, será respeitada porque isso faz parte de toda a democracia. Aos números. Grupos crimes eleitorais. Nós temos até agora 83 crimes eleitorais. Com destaque, como sempre, a boca diurna, com 22 ocorrências e outros crimes eleitorais, ou seja, tentativa de compra de voto, tentativa de coagir alguém a votar ou impedir alguém de votar. Portanto, 83. Prisões por crimes eleitorais. Até agora, 58 prisões foram verificadas através desse centro, que é o centro de segurança pública e ordem pública. Aqui nós recebemos informações de todos os estados e do Distrito Federal no que diz respeito à segurança e ordem pública. Elas foram os crimes eleitorais de ordem 58, ficando em primeiro lugar a prisão de eleitores por motivos diversos. No que diz respeito a polícia judiciária, ou seja, determinadas investigações ou mesmo inquéritos abertos pelas polícias civis ou pelas polícias militares, não se trata aqui da Polícia Federal, que tem um outro centro, o total até agora é de 78 procedimentos de polícia judiciária, ficando em primeiro lugar o alto de prisão em flagrante. Em números gerais, o que é que está sendo mobilizado para assegurar a tranquilidade e a ordem social nesse pleito, nesse segundo turno. Nós temos um efetivo de 281.956 homens e mulheres, das mais diversas polícias, corpo de pompeiro, justiça eleitoral, Ministério Público participando até aqui. São 28.883 viaturas que estão rodando em todo o país. Nós temos nove manifestações e os demais dados eu já repassei para os senhores e senhoras. Esta é a nossa primeira parcial que nós estamos dando nas eleições em todo o país, ressalvando uma vez mais o clima de tranquilidade, a ausência de conflitos graves e que nós esperamos que assim permaneça até o fim, até o fechamento de todas as urnas. É com vocês. Ok? Há alguma previsão de protesto, essas manifestações? Você falou em nove manifestações. Depois do resultado, quando começar a apuração? Bom, a nossa expectativa é que não. A área da inteligência não nos trouxe nenhuma informação de possíveis choques ou conflitos maiores até aqui. É uma demonstração de maturidade que nós estamos vendo nessas eleições, aliás, repetindo o que aconteceu no primeiro turno. Então, a nossa expectativa é que o pós-eleições, ele também seja tão tranquilo quanto estão sendo até aqui as eleições nesse segundo turno. Ministro, houve alguma suspeita de bomba, tanto no Ceará, em algumas zonas eleitorais e aqui também no Distrito Federal. Isso já foi verificado? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Bom, se isso chegou ao conhecimento, seja no Ceará, seja no Distrito Federal, ela estará aqui nesse boletim. O que eu posso dizer é que eu vou levantar as informações e, próximo boletim, acho que o primeiro será aqui às 15 horas, está vindo para cá a representação da OEA, que vem verificar aqui o funcionamento do centro, está vindo também a doutora Raquel Dodge, o ministro Toffoli, como também da vez anterior, eles estarão vindo aqui e demais autoridades e aí, nesse momento que eles estiverem aqui, eu levantarei as informações e, se tiver as obtido, eu darei para vocês. Ministro, essa ação integrada de coordenação com todos os estados brasileiros, como ela está sendo feita ao longo do dia? Ela está sendo feita ao longo do dia através de centros de comando e controle como esse aqui nos estados e em cada unidade da federação. Nós temos a segurança pública, polícia civil, polícia militar, bombeiros, justiça eleitoral, ministério público, guardas eleitorais, guardas municipais, todos eles integrados, recebendo informação, repassando para esse centro e, ao mesmo tempo, tomando providências na ponta para manter a tranquilidade e a ordem pública. Isso está acontecendo desde o dia 22, que nós reativamos esse centro aqui e vai até o dia 28, ou seja, perdão, vai até amanhã, o dia 29, nós estaremos acompanhando online tudo isso que acontece Brasil afora. No que diz respeito à Polícia Judiciária da União, ou seja, a Polícia Federal, ela tem também o seu centro integrado, que funciona na sede da Polícia Federal, com a participação de 14 instituições que estão lá também integrando o Biro, digamos assim, de investigações. Porque se aqui é ordem e segurança pública, lá é investigação por determinação da Justiça Eleitoral Federal e a Polícia Federal. Então, vamos saber, eu vou passar lá mais tarde, vamos saber qual é o balanço das investigações e inquéritos abertos em todo o Brasil pela Polícia Federal.